Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de ChronoCross no último episódio voltamos para a Termina conseguimos o Zappa e o Ivan para o nosso grupo e ganhamos a alma do ferreiro e agora a gente tem que vir para o Solar Vibe para falar com o comandante para depois a gente poder seguir para a área onde tem os barcos em Termina então vamos lá Olha a entrada aqui, o portão foi colocado abaixo Os cavaleiros de acacia não tiveram mais nenhuma chance eu acredito que já fazem 4 anos desde que me aposentei dos cavaleiros nossa, detonaram o Solar com certeza o tempo voa eu fiquei chocado a saber da morte de Daryl há 3 anos e agora o General e os outros estão desaparecidos o Solar está em ruínas eu tomei a liberdade de conduzir minha própria investigação mas não consegui descobrir nada tudo que eu sei é que um homem chamado Links aproximou-se do General e o envolveu em algum tipo de incidente a única diferença com o outro mundo sobre o qual vocês falam é que alguma coisa aconteceu ao General há 3 anos é, o Links traiu ele lá no Forte eu só espero que esse colega Nori saiba de algo não acho assim engraçado é legal descobrir quem é o... que é a criatura que está lá no triângulo só que a gente tem que seguir um barquinho primeiro é, eles detonaram a entrada do... é, aqui é um dos caminhos que a gente usaria para entrar no Solar é, aqui é um dos caminhos que a gente usaria para entrar no Solar tem um dos caminhos que por favor àrite da nova tinha certe clock tem um dos caminhos que ensinou-se não sei o que a gente estava vivendo certo, ok pois parece que o tempo número todo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda não há sinal do general ou dos outros. Nós ainda estamos investigando toda essa área, mas parece que a chama congelada não está aqui. O senhor realmente é o senhor Lynx? Isso parece diferente da última vez que eu vi. Você está certo, esse homem não é Lynx. Desculpe, senhor, mas quem é você? Eu sou Radiuson, cavaleiro. Embora eu já tenha me aposentado há quatro anos. Então você é Radiuson, um dos quatro devas anteriores? Prazer em conhecê-lo, senhor. Acredito em você, senhor, mas ainda é meio difícil aceitar que esse homem não é o Lynx. Ele pode ser parecido com o senhor Lynx, mas seu espírito é de outro. Isso é bastante estranho, se me permitem dizer. O cara é você escolher o que quer acreditar. Então, quais assuntos você tinha com Lynx? Descobriu alguma coisa sobre o desaparecimento do general? Você nos fará um grande favor dizendo tudo o que sabe. Pois bem, contarei tudo o que eu sei. Na verdade, foi o senhor Lynx que nos contou a respeito da existência da chama congelada lá em El Nido. Por sermos do continente principal, nós duvidamos sobre tal existência. Então fui enviado ao arquipélago de El Nido como um espião. Eu tinha me limitado apenas ao Solar Viper, mas senti como se o general e os seus homens também estivessem à procura dela. Consequentemente, eu fui chamado de volta a porre, mas foi então que eu ouvi falar que o general e os seus homens haviam desaparecido e que o Solar também havia sido destruído. Só recentemente ouvi dizerem que há boas evidências que o general e os seus homens seguiram para o Mar Morto. Mar Morto é um oceano alcoófico localizado a leste em um local cercado por corais. Costumavam chamá-lo de Mar do Éden, mas mesmo assim, poucos ousaram a entrar. Nós investigamos toda a área, porém foi em vão. Nós não conseguimos achar a entrada. Foi você, Sr. Lynx, quem queria transformar esse mundo distorcido utilizando a chama congelada. Ola lá, que sonhos grandiosos, Monser Lynx. Segure sua língua. Continuando o Mar Morto, chamavam aquele oceano de Mar do Éden até cerca de 3 anos atrás. Esta pode ser a pista que estávamos procurando. Uma vez que eu descobrissemos os planos de Lynx, seria bem mais fácil nos opormos a eles. Você está planejando em um Mar Morto? Não existe uma entrada pela qual podemos entrar. Vasculhamos cada canto daquele lugar, e no entanto, tudo isso foi em vão. E também ninguém sabe nada a respeito da tal entrada. Sim, eu duvido muito que vocês sejam capazes de entrar lá. Estou certo que os semios humanos de Mar Bulli sabem algo a respeito disso. Todavia, eles detestam os humanos. Especialmente aqueles vindos do continente principal. Talvez eles não dessem alguma dica se fôssemos até lá. Então, posso me unir a vocês, Sr.? Quero saber, eu quero saber se a chama realmente existe. E saber a respeito de tudo o que aconteceu aqui. E você, o que fará? Não, ó. Mas é claro, ela vai seguir o Sr. Lynx. E o outro não é mais o Sr. Lynx. Ah, um barco militar ancorado em termina. Vamos usá-lo. Ah, eu até levaria ele, mas por enquanto eu quero continuar usando o rádios. E a rádios é a parte direta da equipe. Se eu quiser, eu posso tirar o Lynx também, eu acho. Em cada canto, em cada lugar, sempre tem um... Olha lá, agora a gente já veio... Legal que ele já transportou direto. Há sempre uma coisa que a gente pode estar fazendo com personagens. Ah, eu queria o barcão grande. Pelo menos temos o... Podemos embarcar aí. Agora podemos ir para vários lugares. Mesmo lugar que a gente já foi, que na realidade está tudo diferente. Olha lá, o Triângulo tem aquele... O destino é essa ilha. Onde o povo jogou a pedra na gente. Como dá para ver, a ilha do Dragão da Água está com água. Falaram para a gente que tem um monstro aqui na... Tem um monstro nessa... Na ilha do Dragão do Céu. A ilha do Dragão da Terra, como dá para ver, não tem mais aquele buraco. Tem um navio, o navio lá dos artistas, que estava ancorado e termina, está agora aqui, junto com o navio dos piratas. E como dá para ver, a... A ilha do Eremita não está mais queimada. Eu vou dar um pulo em... Aqui em Godolf primeiro. Vamos começar mais uma sessão de exploração. O Doutor, que não é o Doutor que a gente conheceu. O Doutor, que não é o Doutor que a gente conheceu. Ainda tem o Mordidra. Ah, não sei se isso vai fazer perder o Doutor ou... O Doutor, ele tem capacidade de curar... Ah, o Mordidra não vai ajudar. Esse cara aqui, ele tem capacidade de curar qualquer um. Eu, eu. Isso vai ser legal para... Vamos lá. Oh, é uma arma. A Harley, ela usou uma bala, só que sem arma, estranho, ela joga as balas, essa ai eu não gastei nada, mas eu te dei. E é só para trocar por um, só que... Legal quando a gente não gasta nada, aí o povo agradece ainda. Olha lá, o cozinheiro está aqui. Era o cozinheiro que estava na mansão. A lágrima do dragão já vai precisar disso depois. Agora os semi-humanos não vão ser ignorantes com a gente porque o... 99% é um número disso aqui não. 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 É, o povo aqui eles gostam dos Dragões. Só que depois a gente descobre a verdadeira intenção deles Acho que é um fragmento estelar que a gente vai achar lá no triângulo Então, depois a gente vai pra lá Antes de seguir pro lugar principal Eu acho que aqui não tem a velhinha A velhinha acho que desse lado ela já bateu as botas Pô, não falo com essa menininha mais do que essa desgraça A última vez que eu paguei pra ela pra cortar caminho travou o jogo A marcha também tem uma chance de entrar ou coxa Como o coxa já entra pro grupo Ela não entra Mas tem a chance da gente recusar ele e ela entrar pro nosso grupo Não chega e é só uma entrada dos outros É, o corte que a gente conhece é do outro mundo Até a menininha aqui, a Mel que roubou as coisas Ela também tem a chance de entrar no grupo Bom, é uma... com a fala É muito grande a quantidade de personagens desse E o que é mais chato Você não consegue todas vezes Você tem que jogar umas duas ou três vezes pra conseguir todas Estranha, agora que eu lembrei, tava faltando A orla não tá aqui na... acho que é a orla Trabalhava lá... trabalhava lá no... Trabala? Onde tá o chefe gordo lá Acho que pra encerrar esse vídeo Eu vou... a última coisa eu vou fazer É entrar aqui no triângulo de... de ao unido A gente tem que pegar o item que tá aqui antes de ir lá pra... com a fala Ai ai, tá todo mundo, eu tô lhe vendo Antes de ir pro... a ilha do dragão do céu Que vai ter um personagem lá Que eu não sei se ele só aparece se a gente pegar o item que tá aqui Nossa, mas faz tempo que eu... Não, é meu tesouro agora... ah, o fragmento estelar Nossa arminha nova... a arma que a gente tá lá no primeiro vídeo é essa aqui Ataque de gatinhos Caramba, esses peixinhos são fortes Ataque de gatinhos T . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Ah, sai fora, sai fora, sai fora. Vamos ver. Ah, tá aqui. Fragmento estelar. Sai fora, peixe. Fica com a mim, não. É isso aí. Já lutei demais, já. Não, 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 não. Sai fora, sai o baiacu. Hum, que estranho, achava um fragmento estelar. Mas era pra ter uma espacionável lá. Sai na minha cola. Pronto. E é isso aí, meu povo. Já deu tempo aí do nosso episódio. Conseguimos aí um barco. O Norris entrou no nosso grupo. E aí conseguimos o fragmento estelar. Então, o próximo destino a gente vai continuar a exploração. Vamos pra... Ilha do Dragão do Céu. Que era necessário ir pra lá pro... Pra conseguir o... Acho que é um personagem que só vai aparecer com esse fragmento aí. Depois também a gente vai pras outras ilhas. E pra aquele navio lá. Que lá a gente vai conseguir mais alguns personagens também. Mas isso aí fica pro próximo episódio. Então, até lá. Tudo bom. E fui.